Chora, sanfonia abençoada Para governar as nações em amor Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Mas e que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Oh glória O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Mas e que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus E que ruja o leão Oh, sofone abençoada